Estão a dar, uma vez que estão solteiros e são lindos. Como é que vocês estão a dar? Eu acho que a gente está se dando muito bem. Inclusive, ele me falou que é de Porto, e eu já sei que Porto é um lugar maravilhoso, super jovem, cheio de coisas incríveis para fazer. E eu já cheguei hoje falando, olha só. Já está fechado. Eu só vou para Porto com você. Tenho que ir com uma pessoa do lugar, que possa me apresentar. Um cicerone, né? Não é? Um cicerone. Ou não? Vários, talvez. Os meus amigos também. Mas eu digo-te uma coisa. Imagina quando ele for para o Brasil. Eu que vou ciceroneá-lo. Já falei, em setembro. Já está mais a nos noar. Ah não, já tínhamos aqui datas marcado. Depois eu lá comi um Porto seguro, um fim de semana, e quiçá posteriormente Brasil. Mas deixa-me dizer-te isto. Nós não nos conhecíamos. Nunca nos tínhamos visto. A Luanda é maravilhosa. Maravilhosa. Mas vou-te contar aqui a história. Olha, é tão maravilhosa. Olha a Luanda. Olha aí, toca a roupa de novo. É na praia, na praia. É muito quente o rio, não é? É muito, muito, muito. Eu andava nula, eu acho. 40 graus. Bem, continuando. E sobre o que era a Luana. Eu falei, ok. Começamos a fazer um story sobre, chego no aeroporto, vais, não vais, que horas vais. E eu lembro que na altura vi o teu primeiro story e pensei assim, energia boa, mostrará-lo positivo. Claro. Eu acho que isto vai correr bem. Fui ver o Instagram. Coisa que todos fazemos, não é? Ver as fotos, ver os stories. Não, confirma-se. A energia desta mulher é incrível. Além de tu seres, acho que isso é inequívoco, uma mulher super, super bonita. Aí eu continuei a ver. E sensual. Muito, muito. E simpática e inteligente e não tem. Ó pá, estamos a falar aqui de homem para homem. Não, mas... Pera lá. Mas o Manel também é. Não, não, não. Aqui não me interessa falar de homens, interessa-me falar de mulheres. Certo. O que é que achas da Luana, em termos de sensualidade? Acho que a Luana é uma mulher super bonita, atraente, simpática, divertida e quando a câmera liga, a Luana é focada, trabalha e ontem constatei... Sensualidade também na voz. Também. Eu adoro a voz da Luana. Mas ontem no aeroporto... Eu fico doido com a voz da Luana. Não acredito nem semanal. Vou gravar uma mensagem para você matinal. A sério? É. Mas ontem no aeroporto, quando a Luana chegou e nós pela primeira vez nos vimos e nos abraçamos... Também tem tatuagem e olha só onde. É mais pequenina que a tua. Gente, e essa foto? Como é que você solta essa foto? Está no seu Instagram. O seu Instagram é público. Pois é. Senti. Eu não tinha visto esta, Luana. Eu nem sabia disso. Eu estou doido com aquela fotografia. Nossa. Mas na hora que tu ontem chegaste e eu escrevi isso no Instagram, ontem eu disse... Olha, olha, olha. Tem outra atrás. Essa tem pompomzinho. Que fofinha. O que é que é que está ali? Um pompom de coelhinha. Um pompom? É, a gente brinca de várias fantasias. E depois tatua. Tem coelhinha, tem gatinha. Tem bispreguiça, tem tamandoar. Tem gatinha, gatinha, atenção. Ela não disse ratinha, que isso é outra coisa. Eu não consigo ser sério aqui. As tatuagens surgem as fotos. Eu não peguei a piada. É a mulher do rato, não é? É a mulher do rato. A ratinha. É a mulher do ratinho. É a mulher do ratinho. A ratinha é o presentador de crise. Ou o ratinho do Brasil. Eu não percebi. Ainda bem. Eu depois explico no final do programa. Mas só para terminar. Quando a Luana chega, eu abracei a Luana e disse assim. Isto vai rolar. Isto vai dar certo. Porque eu percebi que há aqui uma energia que flui. E tu és muito boa onda também, não é? Eu acho que sim. É, é. E eu disse assim. Pá, Luana, eu já vi que nós não somos nada. Sim, sim. E é vivo. É. Luana, eu já vi que nós não somos nada do teleponto e dos cartões. Nada, nada. Isto vai ser assim uma coisa bem ao nosso jeito. Claro. Adoro. Ok, fechado. E é isso. E o que é que vai ser o programa concretamente? Vá, expliquem-me lá. Vai, estou a ver. Olha, eu acho que vai... Os concorrentes ficam dentro de uma casa. Sim. Dentro do nosso estúdio criativo, são 12 concorrentes. Do mundo do digital. Exatamente. Influenciadores. Na verdade, qual é o objetivo deles? Eles querem se tornar influenciadores digitais. Mas o que eu acho muito interessante nisso, que é uma coisa que a gente observa muito nas redes sociais, é que nas redes sociais a gente sempre se mostra como se quer ser isso. Exatamente. Nem sempre é frutado. Bem, lindo, feliz. Porém, a gente está falando de um reality show. E a gente vai conseguir ver como a pessoa se mostra na rede social, uma vez que ela quer ser influenciador digital, mas como ela é quando ela desliga. Então, o público de casa vai poder julgar, na verdade, se ele merece ser um bom influenciador ou não. E se influencia fazendo o quê? Que tipo de influência você quer ter sobre as pessoas? Esta é quase. Eu acho que são várias coisas que a gente levanta num assunto totalmente contemporâneo, porque antigamente, na minha época, as pessoas, as mulheres, as meninas, o que elas queriam ser capa da Vogue, capa da Elle, fazer uma campanha para a Chanel, hoje em dia ninguém mais quer isso, ninguém mais quer ser a Gisele Bündchen. As pessoas hoje querem ser influenciadores digitais, porque é essa a plataforma nova da digitalidade, exatamente. Exatamente. A gente tem um amigo meu com oito anos que quer ser o quê? Youtuber. É, o meu também. É a profissão do futuro. O meu filho tem sete anos e quer ser youtuber. É um facto isto. Eu acho que é relutor, dizemos que o Like Me é um formato sobre influenciadores. É um reality sobre influenciadores. É muito mais do que isso. É mais do que isso. Também é isso, mas acho que do ponto de vista social, isto que a Luana disse é fundamental, que é percebermos quando o telefone liga o que é que nós somos, mas quando não temos telefone, quando não temos rede, quando não temos likes, visualizações, será que somos da mesma forma?